Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe seu joinha pra ajudar o canal na mirra do futebol crescer. No primeiro Bavi da temporada, o Vitória bateu o Bahia por 3x2 no Barradão, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Baiano. Oswaldo marcou duas vezes e Alejandro marcaram para o rubro negro. Tassiano e Everton Ribeiro fizeram os gols do Tricolor e ainda teve dois jogadores expulsos do Bahia. O jogo começou frenético no Barradão. Logo aos 5 minutos, Mateuzinho aproveitou a popar cerrado do Bahia na entrada da área para dominar e procurar Alejandro. O camisa 9 matou no peito e deixou a bola para Oswaldo chutar cruzado e cortar com a ajuda de Adriel para abrir o placar para o Vitória. Vamos ver a reportagem do Clássico Baiano deste domingo. O vestiário foi muito nesse sentido, o vestiário do Vitória. Vamos voltar, a torcida está com a gente e vamos para dentro no jogo. O Vitória voltou dominando as ações no segundo tempo. Antes mesmo da expulsão do Resende, quando o Bahia ficou com um a menos, o Vitória já era melhor no jogo e já fazia por merecer um empate. Aí teve essa expulsão que mudou completamente. Se o Vitória já era melhor, com um a mais, claro que ficou mais fácil. O Resende entrou aos 6 minutos, tomou o amarelo aos 22 e foi expulso aos 26. Quatro minutos depois, o Oswaldo empatou com um gol de cabeça, o 2x2. E logo na sequência, veio o gol da virada, mais um gol de cabeça, gol do Alejandro, Vitória, 3x2. E a festa no final do jogo parecia festa de título. Casa cheia, torcida eufórica, os jogadores comemorando. Lembrava até a comemoração do título da Série B naquela partida com outro esporte que nós tivemos aqui no final do ano, encerrando a temporada em novembro. Então, um resultado muito importante, porque se colocava muito o Bahia pelo investimento. Verdade, Bahia era considerado o grande bicho-papão do estado baiano e do Nordeste, porque fez grandes contratações como Everton Ribeiro, tinha jogadores como Tassiano, entre outros. E não foi bem isso, né? Vitória chegou embalada pelo título da Série B e por bons jogadores que fez ao início do ano. Pelos jogadores, como até com um certo favoritismo, apesar do jogo ser no barradão, mas o Vitória na raça, com o apoio da torcida, essa sinergia aí, time-torcida, realmente o time conseguiu reagir e virar o placar. Sobre o Rogério Ceni que vocês estavam falando, quando o jogo ainda estava 2x1 para o Bahia no início do segundo tempo, ele tirou jogadores importantes, jogadores de criação e os jogadores mais ofensivos, como o Everton Ribeiro saiu, o Caio Alexandre saiu, o Tassiano, que era o melhor do time naquele momento, saiu do jogo. E a saída do Tassiano foi para a entrada do Rezende, que como eu disse, entrou aos 6, tomou o cartão amarelo aos 22 e foi expulso aos 26. Então isso fez uma diferença enorme. O Vitória já era melhor, com um jogador a mais, conseguiu um empate com o Osvaldo e a virada com o Alejandro. E aí no final do jogo, como eu falei, aquela euforia, festa como se fosse a conquista de um título, como se fosse o time levantando uma taça. E para o campeonato em si mesmo, foi muito importante essa vitória. O Vitória corria o risco de sair do G4. Aqui são 10 times na primeira divisão, os 4 primeiros vão direto para a semifinal. E o Vitória estava em quarto, correndo o risco de que caso perdesse o Bavi, sair desse G4. Com a Vitória, o Vitória subiu de quarto para terceiro e tem os mesmos 13 pontos do Bahia, que está em segundo. O líder é o Juazeirense, que tem 14 pontos. Então, se hoje, por exemplo, se o campeonato terminasse hoje, estamos na sétima rodada. São nove rodadas nessa primeira fase, mas se terminasse hoje, a gente ia ter Bavi na semifinal. Tem dois jogos ainda para fechar essa fase de classificação, a gente não sabe. Mas o fato é que teríamos Bavi na semifinal e um Bavi que mexeu muito com a torcida, claro, como todo clássico e, como eu falei, com todos os elementos de um grande jogo. Casa cheia, cinco gols, uma virada, depois uma revirada, dois jogadores expulsos, sendo que a primeira expulsão muda a história da partida. Então, todos os elementos de um clássico estiveram presentes ontem no Barradão, Rizek. Clássico baiano, qualquer clássico no Brasil, é problema, porque dá muita briga, muita confusão, principalmente baiano, gaúcho, paulista, carioca. São uns clássicos bem agitados, mas graças a Deus ontem só teve expulsão e provocação. Mas clássico Bavi nos últimos anos tem dado muita polêmica. E é demais, essa frase não é a primeira vez que o Vitória usa, mas acho demais essa frase, temidos a ponto de eles não citarem o nosso nome. Teve outra pérola ontem, o City da Chopi foi muito bom. City da Chopi também. Essa frase é uma frase muito legal. Como eu acho legal também o Bahia não citar a vitória, usar triunfo quando o time vence um jogo. Vamos ouvir os dois treinadores depois do jogaço de ontem no Barradão. A sinergia aqui é muito grande. Eu falo isso assim, desde o jogo da Ponte Preta, o primeiro jogo ano passado da Série B, foi criada uma sinergia muito grande, torcida, time, independente do número de torcedor que vem. E hoje não foi diferente, a torcida deu um show à parte, gritou o tempo inteiro, incentivou o tempo inteiro. Foi fantástico o que foi feito aqui hoje. Agora, a equipe também, ela está construindo esse voto de confiança. A torcida vem a partir do momento que a equipe se entrega dentro de campo. E o Vitória hoje é uma equipe que compete, que briga, que vibra o tempo inteiro. E a gente espera manter isso por muito tempo. Eu acho que foi um fator determinante, mais uma vez, a torcida do Vitória que apoiou o tempo inteiro. e na saída ali do intervalo para o vestiário. A torcida aplaudiu muito a equipe, passou uma energia muito boa. A gente teve um vestiário de intervalo muito bom. Também é uma equipe como o Bahia. Eu acho que nós erramos mais do que o normal hoje. E o gramado oferece boas condições para jogar, diferentemente do que era no Piauí, onde nós não tínhamos a condição de trocar passes hoje nos títulos. Mas não conseguimos fazer com a mesma facilidade de outros jogos. Jogamos numa rotação, acho que abaixo. Não sei se foi na outra tarde ou o que foi. Ou se dia menos no último jogo ou no último. Mas nós não conseguimos fazer com a mesma facilidade. E era possível jogar. Quando nós botamos a bola no chão, aliás, e jogamos, acho que foi o melhor momento nosso. Só que aí você comete, às vezes, um pequeno erro. E aí você fica um pouco desconfortável. E aí começa a chutar a bola à frente. Então, assim, nós temos que tentar manter o melhor controle de jogo, acertar o maior número de passes. Em momentos que está no canto, já arriscar, não arriscar, né? Mais um passe, assim, uma bola longa, para a gente conseguir sair da pressão e ir de trás. Então, acho que a gente errou mais do que os outros jogos. Com o resultado, o Vitória assume a décima terceira posição com 13 pontos, o mesmo número do Bahia. E o Barcelona de Ilhéus, quarto lugar. O Tricolor leva vantagem com saldo de gols contra as duas equipes 12, 4 e 2, respectivamente. Agora os próximos jogos. O Vitória agora se prepara para receber o Náutico no Barradão pela Copa do Nordeste. No jogo acontece quarta-feira, dia 21 às 19 horas. Já o Bahia vai até o Maranhão, onde enfrenta o Motoclube pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida também será na quarta-feira, 21 às 20 horas. Valeu, Rizek. Então, só para encerrar, nesse meio de semana, o Bahia tem mais um jogo decisivo, primeira fase da Copa do Brasil, né? Pega o Motoclube lá em São Luís. Já o Vitória joga pela Copa do Nordeste, pega o Náutico aqui no Barradão. E no final de semana a gente tem o jogo do Bahia contra o Juazeirense. É uma partida que bota aí frente a frente o primeiro colocado do Campeonato Baiano, o Juazeirense, contra o Bahia, que está em segundo. E vem dessa derrota para o maior rival no Barradão. Vamos ver como é que o time do Bahia vai assimilar o efeito do Bavi nesse jogo, precisando vencer o Juazeirense para se livrar de um Bavi logo na semifinal aí do Campeonato Baiano. É isso aí, esse foi o Clássico Bavi. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Deixe seu like para ajudar o canal a crescer. E vamos que vamos!